Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Onda de calor continua em Mato Grosso do Sul e Três Lagoas registra temperatura de mais de 38 graus, com sensação de 41. Casa do Trabalhador vai realizar ações de emprego e cursos de qualificação profissional. Vereadores aprovam compensação salarial para profissionais da enfermagem. Familiares pedem investigação sobre a morte de paciente em frente ao hospital. Três Lagoas lidera o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul. O Dia das Crianças deverá movimentar mais de 15 milhões de reais na economia de Três Lagoas. RCN Agro supera expectativa de público e aborda o mercado de grão para o produtor brasileiro. Vítimas de violência doméstica podem receber auxílio aluguel. E o dia D da campanha de vacinação será dia 30. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o diretor de Finanças, Reinaldo Anjos, que vai falar sobre uma audiência pública que acontece hoje, quarta-feira, para se debater a LDO. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Jovem sofre acidente com ferimentos no pescoço por causa de linha chilena. Já, já, mais informações. Combinado, Emerson. Vamos agora com os destaques do setor policial com Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos destacar duas ocorrências. Um menor, que estava fazendo o maior terror nas ondas de furto, foi apreendido pela polícia após ordem judicial. E ainda temos também um homem que tentou tirar um RG utilizando o nome de um desaparecido. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. 6h32 agora, 6h32min. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo em Três Lagoas nesta quarta-feira e em toda a nossa região. Se os últimos dias já foram marcados por altas temperaturas, a previsão do tempo indica que o calor deve aumentar ainda mais, com possibilidade de quebrar recordes históricos em todo o país. Nesta quarta-feira, a temperatura mínima em Três Lagoas é de 22 graus e a máxima deverá ser de 36. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 38 graus. Aparecida do tabuado, registra a temperatura mínima de 23 e máxima deverá ser de 38 graus. Inocência tem mínima de 21 e máxima de 37 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 36. E, Albert Silva, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias. Temperatura na casa dos 27 graus aqui em Três Lagoas, por volta das 6 horas e 34 minutos. Umidade relativa do ar em 53%, Ana. Portanto, tivemos aí também uma madrugada de muito calor aqui em Três Lagoas. E aí eu não sei onde que a gente vai parar com todo esse calor. Os próximos dias pretendem ser também mais quentes aqui também na nossa região. Exatamente. Calorão que tem feito aqui em Três Lagoas. Gente, ontem, olha, Três Lagoas bateu um dos recordes aí de calor, viu? Com sensação de quase 41 graus. Vamos mostrar imagens, inclusive, do tempo neste exato momento. Para você que está pela TVC e pelas redes sociais, o nosso cinegrafista, Max Silva, mostrando imagens do tempo aqui em Três Lagoas nesta manhã de quarta-feira. O sol já saiu, já deu o ar da graça. Começou até agradável, um ventinho, né? Nas ruas da cidade, mas em casa já está quente, viu, gente? Um calorão que tem feito em Três Lagoas. A onda de calor, ela segue firme em todo o Mato Grosso do Sul. E nesta terça-feira, gente, ontem, o município de Água Clara registrou a temperatura mais alta aqui do estado. A máxima lá foi de 38 graus, 38,6 graus. Três Lagoas foi a segunda cidade mais quente do estado. Aqui ficou pouquinha coisa em relação à Água Clara. 38,2 graus. Só que sabe qual foi a sensação de calor aqui em Três Lagoas ontem, gente? 41 graus, segundo o meteorologista Natálio Abrão. Olha só, ontem, Três Lagoas registrou 38,2 graus. Com sensação de 41 graus. E todas as cidades de Mato Grosso do Sul estão no alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para risco da onda de calor e baixa umidade do ar. O aviso renovado pelo Instituto tem validade até às 18 horas desta sexta-feira, agora, dia 22. O monitoramento indica persistência do calor até o fim de semana. O panorama previsto pelos meteorologistas do Instituto aponta uma possível piora da situação a partir de sexta-feira. As temperaturas máximas devem passar dos 40 graus em áreas da região centro-oeste. E diante de tanto calor, gente, olha só, é importante manter os cuidados com a saúde, viu? Manter a hidratação é a principal recomendação da Organização Mundial da Saúde. Nos períodos de altas temperaturas, o corpo segue a natureza de tentar regular a temperatura. Sendo assim, esse processo exige mais do metabolismo, que precisa eliminar mais água para o controle. E a alimentação, ela influencia na maneira positiva ou negativa. A desregulação do hábito saudável acarreta episódios de má digestão, desidratação e sobrecarga renal. O ideal, gente, é focar na hidratação, tomar bastante água e não vale o tereré, tá? Nem os sucos, de preferência da fruta, tá? Chás gelados, mas evitando os diuréticos, como o hibisco, chá verde, cavalinha, entre outros. Frutas com bastante teor de água também são ótimas. Por exemplo, a melancia, o melão, a laranja e o abacaxi. E aumentar o consumo de legumes e verduras é importante também, porque são alimentos fontes aí de alguns minerais que perdemos com o excesso de transpiração. Além de facilitar a digestão, são algumas dicas dos nutricionistas para esse período de calorão que tem feito aqui em Mato Grosso do Sul, aliás, em todo o Brasil, mas aqui em Mato Grosso do Sul, muito quente. Ontem, 38,2 graus, com sensação de 41 graus. E para hoje, mais um dia quente, viu, gente? Mais um dia de muito calorão nesta terça-feira. E a tendência é só piorar nos próximos dias, tá? O final de semana também vai ser de muito calor, muito quente. Então, é importante manter a hidratação para evitar problemas da saúde, viu? Como tem feito calor aqui em Três Lagoas, hein? Tem que tomar muito cuidado também, né, Ana, com relação aos animais, aos pets, né? É, sim. Os pets também, o pessoal tem que tomar muito cuidado no momento em que vai levar os pets aí para passear. Então, tome muito cuidado, porque as patinhas têm aquela almofadinha, né? Isso. Então, ele pode acabar queimando aí a patinha dos pets. Então, tomar muito cuidado aí com relação aos animais também. Tem que tomar muito cuidado mesmo, gente. 6h39 agora, 6h39min, agora nós vamos com informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com ele, o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias para a gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente já começa falando aí de furtos, porque tem um adolescente aqui em Três Lagoas, um menor, que já furtou várias motos, mas foi apreendido pela polícia. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Albert, bom dia a todos que nos acompanham. Sim, Ana, contabilizados e registrados foram oito motos em apenas um período aí de quatro, cinco dias. As demais são desconhecidas, mas a polícia acredita que seja muito mais motos, mas muito mais mesmo. A polícia que estava apreendendo esse menor quase que diariamente por conta dos furtos e menor esse que saía pela porta da frente da delegacia rotineiramente por se tratar de um adolescente, não poder ser preso, a não ser que o crime fosse em flagrante delito ou de grave ameaça, ou de grave risco à vida, né, ou delito que fosse de homicídio ou similar. Mas a polícia, vendo que a situação estava bastante complicada, foi até a vara da infância e juventude, aonde o delegado Fernando Casati requeriu à justiça o recolhimento desse adolescente para que o mesmo cessasse a prática delituosa e também preservasse a própria integridade. Porque uma hora poderia acontecer alguma coisa com esse menor ou ele fazer alguma coisa de ruim com o trabalhador, já que a onda de delitos cometidos por esse menor infrator estava alta e rotineira. A vara de infância e juventude concedeu à terceira delegacia, Ana, um mandado de apreensão a esse menor. A polícia civil foi até o bairro Guanabara, aonde esse menor foi apreendido, levado para a delegacia, prestou os depoimentos, passou por exemplo de corpo de delito, passou por uma audiência de custódia junto com o juiz da vara de infância e juventude e em seguida foi levado para a instituição de internação infracional, a tia Aurora, mais conhecida como Ney, aonde segue lá até que a justiça reveja o caso desse adolescente. Caso esse que acabou chamando a atenção por conta dos inúmeros atos infracionais que acabou aí fazendo a justiça automaticamente aceitar o pedido de apreensão dele para que o mesmo desse um pouco de tranquilidade para a sociedade e também tivesse aí a sua integridade garantida. Já que possivelmente nesse caminhar sabemos que a situação não iria terminar muito bem nem para esse adolescente, nem para as pessoas que ele faz e fazia de vítima, Ana. Pois é, Alfredo Neto, né? Que boa atitude aí da justiça, né? Sensata essa decisão porque infelizmente essa meninária, esses adolescentes têm aprontado muito e a gente tem visto que muitas vezes eles furtam, 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 aprontam, roubam e estão soltos nas ruas. Passa ali pela audiência de custódia e são liberados. Ainda bem que desta vez prevaleceu o bom senso, né? A decisão da justiça de manter esse adolescente apreendido. Vamos ver até quando, né? Até quanto tempo. Mas é lamentável, né, Alfredo? Uma, pode dizer, uma criança ainda, um menino ainda aprontando desse jeito, furtando desse jeito. Não começou nem a fase jovem, a fase adulta ainda, hein? Tomara que conserte, né, Alfredo? É, Ana, infelizmente, por mais que nos revolte perderam algum bem, eu posso falar com isso com propriedade porque em 2012 eu tive um veículo furtado na frente da minha casa, a terceira parcela eu fui recuperar, totalmente destruído, gastei o valor do produto para reformá-lo e um dos envolvidos havia acabado de sair da adolescência, dias depois do crime, tinha feito 18 anos e acabou sendo preso por outro crime, não pelo crime que tinha praticado. Nos revolta, infelizmente nos revolta, mas a gente compreende que o que está acontecendo, os menores se prevalecem desta brecha na lei, aonde eles só podem ser presos ou apreendidos, perdão, em caso de crimes hediondos graves ou de grave ameaça, risco à sociedade ou à integridade do menor. Ou seja, se ele matar, estuprar ou traficar, traficar ainda consegue responder em liberdade, mas no caso de homicídio ou estupro acaba sendo preso. Isso se tiver vaga no sistema educacional infantil, de internação. Agora, se não tiver vaga, como sabemos que a UNEI local é pequena, tem um número limitado e não abriga uma grande quantidade de adolescentes, então infelizmente ou esse menor e adolescente é transferido, enviado para Dourados ou acaba liberado porque a justiça não vai mantê-lo apreendido em um local onde ele não tem vaga. Mas infelizmente, aqueles que praticam os crimes mais leves, se o adulto já sai pela porta da frente em caso de furtos, imagina então um adolescente. E a gente vê que adolescentes como esses que seguem nesse caminho, que começam a ser pertinentes às ações criminosas, acabam tendo um final trágico. Como foi a do Peito de Pomba, que foi executado pelo Tribunal do Crime, na antiga linha férrea, onde hoje é a Avenida Custódio Andrius, ali no Chacra Imperial. Ou seja, como o Patrick, que passou o final da adolescência cometendo inúmeros furtos e quando fez 18 anos, acabou preso por conta de um crime de furto e dentro do presídio foi executado após os presos descobrirem que o Patrick havia mantido relações sexuais com a própria mãe por conta do uso da droga e por conta disso teria sido morto. Entre outros que acabaram sendo agredidos, linchados e mortos e matando trabalhadores também, como a gente pode muito bem lembrar daquele vocalista da banda musical local de Três Lagos dos Caçulas que furtou uma bicicleta, essa pessoa foi tentar reaver a bicicleta e acabou sendo esfaqueada. Infelizmente, é uma situação perturbadora que não é só de enfeite, mas é um problema crônico, seja ele de saúde ou estrutural, que precisa ser estudado e revisto para que possamos ter um novo caminho na dissolução desse problema, Ana. Exatamente. São adolescentes aí que dão trabalho, inclusive, para a família. Muitas vezes os pais já não conseguem mais, não sabem mais o que fazer diante de tantos absurdos que esses adolescentes cometem, inclusive muitas vezes por conta do uso da droga. Por isso que a família também é muito importante, tem que incentivar esses alunos a estudarem, a frequentar projetos sociais desde criança, eu sempre falo isso, da importância de ocupar esses adolescentes, de frequentar uma igreja, de se ter uma religião, de ter amor ao próximo, de ter Deus, porque só assim esses adolescentes vão evitar que esses adolescentes entrem para esse mundo do crime ou que saiam desse mundo do crime, o que é lamentável. Muitas vezes a própria família já não sabe mais o que fazer diante de tanto trabalho que esses meninos causam, né, Alfredo? Infelizmente, Ana, é um problema crônico e que causa uma certa empatia para aqueles que tentam ver a situação de outra forma e um certo desânimo, um certo fracasso interno daqueles que tentam manter as coisas em ordem, como os policiais militares, que muitos que acabam pegando esses menores em flagrante, em delitos, em mercados, no centro comercial de Trasagoas, com produtos furtados ou com entorpecentes, vão para a delegacia e lá os menores saem primeiro que a equipe policial e, em questão distante, os policiais estão sendo acionados para comparecer na residência onde esses menores estão causando o maior transtorno para os pais. Infelizmente, é uma situação que acaba inflamando a sociedade e vai deixando aí uma confusão social, porque chega um momento que a própria sociedade não aguenta mais ser vítima desses criminosos e também desses menores infratores e acaba partindo para a justiça pelas próprias mãos, porque fica uma certa sensação de impotência e de indignação daqueles que trabalham o dia todo para comprar um produto, comprar um bem para a sua casa, para a sua família, ver um menor ou um autor aí de furto fazer o crime, sair pela porta da frente da delegacia, antes mesmo da equipe policial ou quando é pego, já passou o período de flagrante, nem para lá é levado, acaba sendo liberado porque já não tem mais o que se fazer e esse incentivo acaba deixando esse pessoal cada vez mais motivado em praticar crimes. se perdeu aquela empatia, aquele respeito para a sociedade, para com o próximo e infelizmente as drogas vêm aumentando cada vez mais a situação, porque trabalhar para comprar um entorpecente o usuário não faz, a primeira coisa que ele faz é tomar, é roubar alguma coisa de alguém para poder trocar em uma boca de fumo ou vender para um terceiro que não se preocupa com a origem do produto ou com a perda de um semelhante, para poder participar dessa ação criminosa, compra o produto achando que vai levar vantagem, auxiliando o usuário a manter-se no vício da droga e assim manter a sociedade refém desses homens e adolescentes que praticam essas ações prejudicando a própria sociedade para manter o lucro de poucos que utiliza do crime, da venda ilícita de drogas para fazer o lucro ou apenas alguns menores que por saber que não vai ser preso gostam da aventura de tomar alguma coisa de alguém, dar uma volta na cidade ou revender, gastar o dinheiro à toa e depois dar risada na cara da sociedade por saber que não vai ficar preso, Ana. É bem isso, lamentável, Fredo Neto, obrigada pela tua participação, já já você volta com mais informações do setor policial, são 6 horas e 50 minutos agora, 6h50, a gente muda de assunto para falar agora, gente, que infelizmente algumas pessoas que praticam o hábito de soltar pipa aí nas ruas, infelizmente ainda fazem o uso de cerol nas linhas de brinquedo. Essa é uma prática criminosa e que pode causar acidentes como ocorreu com o ciclista aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem do Emerson Willian. As linhas de pipa com cerol, também chamadas de linhas chilenas, seguem causando acidentes pelo perigo que elas trazem às pessoas que trafegam tanto a pé, de moto ou de bicicleta. Esse é o caso do jovem Maicon Vinícius, de 18 anos, que mora em Três Lagoas. Ele pedalava próximo à residência onde mora, no bairro Jardim Cangalha, quando teve pescoço e dedos cortados. Maicon foi atingido por uma linha chilena e não conseguiu identificar quem cometeu o ato de irresponsabilidade. Mais ou menos na noite de domingo, entre as seis e seis e meia, eu estava indo embora para casa, na rua Bom Jesus da Lapa, próximo à Chácara Camargo. Na metade do quarteirão, eu senti alguma coisa passando no meu pescoço. Como de costume, eu coloquei a mão. Quando eu coloquei a mão, eu senti que ela esticou. Quando ela esticou, pegou no meu dedo e no pescoço. Daí, minha preocupação maior nem foi com o dedo, que o corte maior foi no dedo. Foi sim com o pescoço, porque se pega numa veia, a coisa teria sido mais pior. Ela estava enroscada na árvore, mais ou menos. Então, nem sei te dizer quem ou como. A falta de visibilidade foi um dos motivos que impossibilitou o Maicon em evitar o acidente. Segundo ele, a rua estava escura e, por isso, não observou a linha ou alguém suspeito por perto. O jovem conta que, ao chegar em casa com os ferimentos, foi socorrido pela mãe. Ela já ficou preocupada, já quis limpar os ferimentos. De forma caseira mesmo. Passei uma pomada, limpei, esterilizei a região e passei uma pomada. A recepcionista Márcia é a mãe de Maicon e foi a primeira a ver o filho com os ferimentos causados pelo acidente no domingo. Ela conta que entrou em desespero ao ver o filho naquela situação. A mãe aproveita e faz um apelo. Pedia para as mães observar os filhos com linhas de cerol. Tem até aquela outra linha chilena que também as pessoas vendem. A mãe, às vezes, vai lá e a mãe dá um dinheiro para o filho comprar e o outro vai lá e vende. Porque isso é muito perigoso. Porque vai lá, um pipa e tal, é uma brincadeira. Sim, é uma brincadeira. Só que, nessa brincadeira, vai ter o coleguinha de mau gosto, que aí já não vira brincadeira. E também, lá na frente, pode ser uma tragédia. Graças a Deus que o meu filho não foi grave, mas eu alerto as mães a ficar observando seus filhos. Se eles for brincar, se for pequeno, vai junto com eles, brinca lá um pouquinho. Se o menino saiu para a rua, procura ir atrás e sempre estar atento. Porque, às vezes, fala, isso aí não foi com a minha família, mas um dia, a gente não sabe, né? De repente, eu nunca pensei que isso ia acontecer com o meu filho. O acidente ocorreu exatamente aqui, na rua Júlio Mancini, próximo ao quartel. Na hora do desespero, Michael nem procurou a polícia. Mas é o que se deve fazer, como orienta o Major Rogeliano. O indivíduo pode ligar no 190, denunciando aqui que há uma presença de jovens utilizando esse tipo de material, linha chilena ou linha com cerol. A polícia militar deslocará até o local, a viatura vai identificar os possíveis meliantes aí e o material será recolhido. Se esse material já tiver ocasionado alguma lesão em alguma pessoa, os indivíduos também serão recolhidos e apresentados à polícia judiciária, através da delegacia de polícia civil, para que tomem as providências. E nós queremos orientar a população também que essa ligação 190 pode ser também de forma anônima, se não quiser se identificar, tá? Para que nós possamos identificar os indivíduos sem expor quem denunciou. Mas estamos aí à disposição da população para tomarmos as medidas cabíveis com relação à utilização desses materiais que são terminantemente proibidos aqui no nosso estado. Em Mato Grosso do Sul, desde 2017, é proibida a fabricação e a comercialização das linhas chilenas. Quem for pego desrespeitando a lei pode ter o material recolhido pela polícia. O Código Penal pode ser aplicado para quem lesiona uma pessoa pelo uso da pipa com o cerol. O artigo 129 prevê a penalidade para quem causa lesão corporal grave em algum indivíduo. E o artigo 132 enquadra o dano para a vida ou a saúde da vítima. A polícia militar, além das ondas diárias na cidade, ainda conta com o policiamento escolar para orientar sobre este crime, como detalha o major Rogeliano. A polícia militar tem o seu papel constitucional de realizar o policiamento ostensivo e preventivo em todo o estado. E aqui não seria diferente, em Três Lagos nós realizamos rondas ostensivamente, diariamente, diuturnamente aqui na nossa cidade. Em nossas rondas, nós temos especificamente o policiamento escolar, que presta orientação em se observando casos dessa natureza. Quando observamos que há menores ou até maiores mesmo de idade utilizando linha chilena ou linha com cerol, esse material é recolhido. No entanto, a polícia militar, no decorrer deste ano aqui, não chegou ao nosso conhecimento nem à utilização deste material ou ligações no 9-0 cobrando a presença da polícia militar para que seja feito o recolhimento do material. Dados de uma organização que representa os soltadores de pipa no Brasil, a Brazilian Kite Club, revelam que 10 pessoas morrem por ano vítimas de linhas chilenas no país. A denúncia e o boletim de ocorrência são duas alternativas importantes para que sejam tomadas as medidas cabíveis que evitem acidentes, como o caso de Maicon. Olha, gente, que absurdo, né? Graças a Deus não aconteceu algo mais grave com esse jovem. Já pensou, gente? Essa meninada de hoje em dia sabe que é proibido, não pode linha chilena, linha com cerol, mas fazem questão de soltar pipa com esse tipo de material que é proibido. Os pais precisam ficar atentos aí, seus filhos, né? A gente sabe que quando já é mais jovem, já fica mais difícil. Tem até adulto que pratica também esse crime, né? Soltar pipa com cerol, linha chilena. E os pais aí dos adolescentes, das crianças, fiquem atentos, gente, pra evitar... Já pensou se um jovem, se esse jovem morre, tem um pescoço cortado? Sorte que foi, né, superficial, não foi profundo. Mas é um perigo isso. A gente já viu pessoas morrendo por conta disso. Então, todo cuidado é pouco. 6h58 agora, 6h58. O Carlos César, inclusive, interage com a gente aqui através do Facebook do JP News. Ele diz, Ana, bom dia. Estas pipas, né, não só os adolescentes, vão lá perto da UNEI nos finais de semana, que você vai ver homens barbados com pipas. E cadê a lei? É, tem que aumentar a fiscalização nesta região. Lembrando que a gente já teve aí, né, há poucos meses, um jovem que infelizmente foi morto, é, por aquele baianinho, né, por conta de pipa, discussão de pipa. Então, tem que ficar atento, gente. Evitar aí, aproveita, é uma brincadeira saudável, é muito bacana. Vai no local seguro, no local que não tem fio, fiação, mas sem esse tipo de material pra evitar problema. É uma brincadeira saudável. 6h58 agora, 6h58, a gente muda de assunto agora pra falar da sessão de ontem da Câmara Municipal, né? E um dos assuntos abordados na sessão de ontem foi a morte daquela mulher em frente ao hospital auxiliadora no final de semana. Vamos acompanhar a reportagem. Com cartazes com a imagem da paciente que morreu, familiares pediram o apoio da Câmara Municipal para esclarecimento do fato. Segundo informações do boletim de ocorrência, Rosânia Cândida da Silva, de 59 anos, era cadeirante e havia chegado no pronto-socorro do hospital auxiliadora pedindo por ajuda, devido a estar passando mal e necessitando de atendimento, o qual teria sido negado, segundo testemunhas e familiares. A mulher morreu em frente ao hospital. A irmã de Rosânia Nora Ney, que é enfermeira aposentada, falou da decisão em ir à Câmara. Porque eu vim cobrar dos vereadores que são os fiscais do povo, porque se tem essa lei que não pode atender ninguém lá fora, que não pode deixar os pacientes que estão lá dentro, onde existe um hospital, onde existe um pronto-socorro, ela vai ser atendida aonde? Eu, você, ou outro, ou outro, ou outro, nós vamos ser atendida aonde? Nós estamos à frente de um pronto-socorro e aonde dizem que a porta está aberta. Essa porta aberta eu não vi. Se ela estiver aberta, ela estava em outro lugar, porque tanto eu como as outras testemunhas que ali tentaram salvá-la. Inclusive tem uma senhora que está toda machucada, que tentou pegar ela, porque eles não ofereceram nem a cadeira, eles não deixaram pegar. Para a gente pôr ela na cadeira e levar ela para dentro. Ela só entrou para dentro porque chegou uma ambulância com um baleado, e ele viu aquele tumulto, ela no chão já, e ele veio. Mas quando ele veio, ela já não tinha mais vida, ela já tinha vindo a óbito, porque demorou demais. No momento nenhum, o SAMU chegou, foi negado, todo momento foi negado o atendimento, todos os momentos. E o médico que atendeu ela na noite que ela faleceu, ele falou para mim que a norma do hospital não pode, ele não podia largar os pacientes para ir socorrer ela. Mas ele podia pedir para alguma enfermeira, que inclusive estava na janela, virou as costas, entrou para dentro, pegar ela, ou um enfermeiro com uma maca, ou com a cadeira que fosse, e levar para dentro para que ela fosse atendida. Eu acho que isso é o mínimo que o ser humano merece. Durante a sessão, os vereadores foram unânimes em se solidarizar com a família e pedir apuração rigorosa para este caso. Peço a Deus realmente que a justiça seja feita, para que outras pessoas não passem pelo que a sua irmã passou, e que muitas famílias não sofrem o que vocês estão sofrendo. Então, só pedir a Deus mesmo que ilumine e que a justiça seja feita. Meu sentimento a todos vocês e Três Lagoas, a gente está aqui para apontar e para tentar buscar melhorias para a nossa cidade. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, também usou a tribuna para falar sobre o assunto. E a omissão de socorro é crime. Sendo assim, eu acho que nós, como vereadores e essa Casa de Leis, temos que aguardar todas as tratativas de investigação, de apuração, de inquérito policial, para que a gente realmente consiga penalizar os merecidos e também reconhecer todas as ações naquele momento. Então, por hora, vamos respeitar a alma da senhora Rosânia nesse entendimento. E também a instituição do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. E, num segundo ponto, estamos frente a uma coisa que talvez seja um dos maiores problemas da humanidade, que é a falta de empatia. Tivemos, na abordagem da senhora Rosânia, uma senhora que realmente foi lá e tentou fazer o máximo por ela naquele momento. Mas nós precisamos, cada vez mais, precisamos parar o trânsito, precisamos que todos que estão ali ao redor se comovam, precisamos ali que sobre braços e pernas para colocar essa senhora dentro do hospital. Precisamos que todos, todas as pessoas que estão na portaria do hospital, os recepcionistas, todos os guardiões, os médicos, os enfermeiros, que todos façam essa recepção. Nós não podemos perder essa essência do ser humano. Em nota, o Hospital Auxiliadora informou que a polícia está investigando o caso e o próprio hospital abriu uma sindicância interna para apurar todas as informações. É, gente, está aí então, nesse caso está a investigação pela polícia, o próprio hospital está investigando, né, de quem teria sido a falha, por que essa senhora não foi atendida. E esse foi um dos assuntos abordados na Câmara. Os vereadores foram unânimes em dizer que vão estar cobrando aí das autoridades, vão estar apurando o que de fato aconteceu neste caso. E a gente espera que casos assim não ocorram mais, né, gente? Lamentável. 7h04 agora, 7h04, nós vamos no intervalinho. Na sequência a gente volta com mais informações do setor policial. Vamos falar também de audiência pública hoje. Vamos debater a questão da LDO. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Reinaldo Anjos, já está aqui no nosso estúdio. Temos muitas informações no RCN Notícias desta quarta-feira. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olímpio Mancini 3.565. RCN Notícias. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital ou em São Paulo. Evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576. Agora são sete horas e seis minutos, sete e seis. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Para você que está interagindo com a gente através das nossas redes sociais, do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada. Para você que está acompanhando pela TVC, canal 13.1 ou pela Rádio Cultura FM 106.5. Nosso muito bom dia e muito obrigada pela audiência. Que você tenha uma excelente quarta-feira. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, quais são as informações agora, Alfredo? Ana, tivemos a prisão de um homem que foi até uma delegacia na cidade de Selvíria para pedir um RG no ovo. O que ele não contava é com a astúcia dos policiais civis que após conseguir fazer aí a confecção desse RG, o homem voltou na cidade e acabou preso. Vamos entender a história. Há 15 dias atrás, um homem teria procurado a delegacia de polícia civil de Selvíria Ana para poder registrar um boletim de ocorrência de perda de um RG e de posse de uma certidão de nascimento. Expedido pela cidade de Santa Fé do Sul, ele pediu a segunda via, pediu uma via nova de RG. Foi feito o boletim de ocorrência, o papiloscopista retirou as impressões digitais para poder fazer a nova RG, a nova cédula, e foi feito o pedido. Após passados 15 dias, o homem ligou na delegacia para perguntar se estava pronto a RG. O policial, ao verificar no banco de dados se o documento, a cédula, havia sido impressa e enviada pela Secretaria de Segurança Pública, percebeu que havia uma sinalização de alerta no sistema da polícia e pediu para que o homem fosse até a delegacia. O homem foi acreditando que o RG estaria pronto e, ao chegar no local, ele foi questionado o porquê ele teria pedido um RG em nome de uma pessoa se as digitais dele já apresentavam um outro documento, um outro registro com outro nome aqui no estado do Mato Grosso do Sul. O homem acabou confessando que teria descoberto o caso de uma criança que havia desaparecido em 1985, num caso que ficou conhecido como o desaparecimento do escoteiro e, de posse dessa informação, ele levantou todos os dados dessa criança desaparecida, pai, mãe, data de nascimento, para poder fazer um novo documento. Deslocou até Santa Fé do Sul, de posse dessas informações, conseguiu uma certidão de nascimento original, foi até a delegacia de Selvira, na esperança de conseguir esse documento e, segundo ele, ele queria trocar de nome porque não queria mais o nome do pai nos documentos dele. Conversa estranha que o delegado não acreditou e decretou a voz de prisão ao homem por falsidade ideológica, pena desse crime, que vai de três meses até cinco anos de prisão. Agora, o caso segue em investigação para saber o porquê esse homem queria um novo RG com um novo nome em nome de uma criança desaparecida. Sendo que, se ele não gostasse do nome do pai e não quisesse a filiação do pai nos documentos, bastava ele ter procurado o ERP ou uma delegacia para poder fazer um novo pedido e retirar a filiação depois de passar pelo cartório e manifestar esse interesse. Ficou mal contada a história e o homem acabou, ficou preso porque o delegado não caiu nessa conversiana. Que bom, né, Alfredo Neto? Que bom que não caiu nessa conversa. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Sete horas e onze minutos agora? Sete e onze. E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor de Finanças da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Três Lagoas, o Reinaldo Anjos, é o nosso entrevistado do dia para a gente falar de uma audiência pública que acontece hoje à noite na Câmara Municipal para se discutir o orçamento de Três Lagoas para o próximo ano. Um assunto muito importante que interessa toda a cidade. Por isso, o Reinaldo é o nosso entrevistado do dia para a gente abordar um pouquinho esse assunto. Reinaldo, bom dia. Seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Agradeço novamente aqui a minha participação. Eu queria dizer que a Secretaria está à disposição para fornecer informações. O prefeito Ângelo Guerreiro priva pela divulgação dos dados, como está acontecendo os gastos na Prefeitura. E é muito importante esse contato, né? Nós iniciamos esse projeto do orçamento participativo. Fizemos três audiências públicas. Essas três audiências que nós propusemos, nós fizemos agora no decorrer do início do mês, onde nós fizemos a primeira na Câmara Municipal, onde nós tínhamos o objetivo que o cidadão fosse lá para a gente poder debater, conversar, falar sobre como é o comportamento dos gastos, qual é a previsão da receita, quais as ações que serão inseridas no orçamento. Nós tivemos ali a participação nesse dia, se não me engano foi no dia 18, 17, 18, de 43 pessoas. Posteriormente, nós fizemos lá na Associação Comercial. Nós tínhamos o objetivo de atingir os empresários e a sociedade civil organizada. Mandamos convites, divulgamos. Conseguimos ali reunir entre empresários, sociedade civil, 24 pessoas e representantes. Também fizemos uma audiência, divulgamos, falamos das nossas ações, da importância da participação. Por último, nós fizemos lá na EMS, no auditório da EMS. Nós fizemos uma audiência com o intuito de trazer ali os universitários, pessoas que têm informação de opinião, os professores, para que pudesse contribuir também com as sugestões, saber como funciona todo o processo de criação ali do orçamento do município. Ali nós tivemos a participação de 52 acadêmicos, entre acadêmicos e professores. Isso foi até gratificante. Por quê? Porque nós, a partir desse momento, eles puderam entrar, nós criamos num site lá da prefeitura, criamos uma enquete. Essa enquete, onde a população foi lá e priorizou os serviços, saúde, educação, saneamento, meio ambiente, dentre as demais áreas que nós colocamos. E eles fizeram uma participação online. Essa participação, nós tivemos aí 439 pessoas que participaram, fizeram ali suas sugestões, priorizaram os serviços que acham mais importantes para o município. Então, agora nós partimos para hoje, que é a última audiência, onde nós pegamos essas sugestões, tudo que foi debatido, e nós vamos encerrar hoje, lá na Câmara Municipal, no auditório, às 19 horas, uma audiência para poder fechar o nosso orçamento de 2024. Nós tínhamos, inicialmente, uma previsão orçamentária de 1 bilhão e 215 milhões. Com as sugestões que foram dadas pelos participantes aí das nossas audiências, nós evoluímos o nosso orçamento para 1 bilhão e 300. Então, a gente conseguiu encaixar e acrescentar sugestões que foram dadas pelos participantes e, com isso, ganha o município, com mais ações e serviços que vão ser realizados. Mas por que desse aumento com as sugestões? Se o orçamento é elaborado com base na arrecadação? Sim, nós tínhamos uma previsão inicial. Quando nós iniciamos a primeira previsão, nós tínhamos a base do mês de julho. Aí nós pegamos agora a base do mês de agosto. Então, agosto, meados de setembro, a gente já teve uma evolução de receita. Com isso, a gente percebeu que a gente vai ter uma arrecadação um pouquinho maior e, aplicando os índices inflacionários, como a gente faz, a gente usa o IPCA, mais o PIB do Estado. Com isso, a gente chegou a um percentual que dá para a gente atender a uma maior gama de serviços que nós identificamos, que a população pediu. Para esse ano, para o ano de 2023, o município deve encerrar o ano com uma arrecadação de quanto, Reinaldo? Nós devemos passar de um bilhão e cem. Um bilhão e cem. É, nós tínhamos uma previsão inicial de um bilhão e quatorze. Nós vamos passar de um bilhão e cem. E com isso, a gente consegue atender uma maior gama de serviços e também fazer a manutenção das áreas que são necessárias, saúde, educação, a parte de investimento. Na verdade, desde 2022, o município já ultrapassou a casa de um bilhão de reais em sua arrecadação, em sua receita, né? Sim, nós temos essa... Ano passado, nós chegamos a um bilhão e quarenta e dois de despesas empenhadas, né? Então, com isso, a gente tem essa possibilidade de vir crescendo, crescendo a cada ano e oferecer mais serviços para que o município possa sanar os déficits que acontecem, que são objeto de estudo, de análise do próprio prefeito, área de investimento, drenagem. Isso é muito bom, muito bom. A gente que acompanha a evolução da arrecadação, todos os anos a gente faz várias matérias, né? E já vem acompanhando essa evolução desde a gestão do ISAM, da Simone, e a gente vê que desde lá, né, nos últimos dez, vinte anos, houve um aumento considerável na arrecadação de Três Lagoas, né? Até então, Três Lagoas tinha, quando a Simone assumiu, tinha uma arrecadação de oitenta milhões de reais. Hoje, nós estamos ultrapassando a casa do um bilhão e cem de arrecadação. O que se deve a essa evolução na arrecadação? Hoje, nós somos a capital da celulose, né? E com os serviços que são oferecidos para poder sustentar essa cadeia produtiva, nós temos essa possibilidade de conseguir ter uma arrecadação maior, porque nós falamos de recurso próprio, né? Hoje, os nossos recursos próprios, que são aqueles de impostos, taxas, é a maior fatia da arrecadação do município. Ele é maior que a arrecadação estadual, maior que os repassos federais. A arrecadação do município, a receita do município já ultrapassa? Ela ultrapassa normalmente 35%, nós estávamos no primeiro quadrimestre com 37% do bolo, né? Nós vamos chegar a 33%, 34%, tranquilo, até o final do ano. E para o município ser muito bom, porque a gente fala que é aquele recurso livre, né? Onde o prefeito tem que pegar aquela fatia da educação, 25%, a fatia da saúde, que são 15%, e o restante, ele faz os investimentos e a manutenção das demais secretarias. É um recurso livre de ele manusear e fazer os investimentos e as ações que são necessárias. Mas mesmo com a arrecadação municipal sendo boa, ainda depende das outras fontes, né? Ah, sim, com certeza. O nosso volume de gasto é muito grande, né? O município hoje, nós temos uma saúde que demanda de gastos, né? Nós vamos atingir a faixa de 30, de 27% a 30% de investimento na saúde, que é o que a gente vem linear nos últimos anos. A saúde demanda muito recurso. Nós temos a educação, que é constitucional, nós temos os 25%. Então, aquela fatia que realmente sobra para as demais secretarias e para investimentos internos é uma fatia pequena, mas no volume ela é considerável e a gente consegue atender muitas demandas que são aí solicitadas pelas diversas secretarias. Então, de todo o orçamento, a maior parte vai para a saúde e educação, até porque constitucionalmente o município é obrigado a investir um percentual. E agora a gente até falamos na sexta-feira com a secretária de Finanças e ela falava da infraestrutura, que até então a infraestrutura não recebia recurso considerável. Hoje é a terceira secretaria que recebe maior recurso, né? Sim, nós devemos passar de mais de 100 milhões de investimentos. Até o primeiro quadrimestre nós já tínhamos 96 milhões empenhados, que é, se você pegar um histórico dos últimos anos, nosso investimento cresceu 30%, 40% em relação à infraestrutura. Então, só para a nível de a gente estar mostrando isso aí, nós tínhamos uma previsão antes da audiência pública. Nós pensávamos, olha, nós vamos investir aí em torno de 211 milhões na infraestrutura. Conseguimos elevar mais 5 milhões. Vamos investir 216 de orçamento para 2024. Nós tínhamos uma previsão de 318 milhões antes das participações populares. Agora nós evoluímos para 365 milhões de projeção de orçamento para a saúde. Então, a gente foi aí balizando e com essa possibilidade de aumento de 1 bilhão e 215 para 1 bilhão e 300, a gente começou a priorizar aquelas que tiveram maior demanda, porque a população participou das nossas audiências públicas, opinaram, pediram mais serviços, e o prefeito está vendo isso aí porque é um orçamento participativo. Então, a gente teve essa possibilidade de a gente aumentar esses 85 milhões com uma estimativa que nós verificamos, né? que nós vamos ter a capacidade de arrecadar um pouco mais em 2024. Então, a gente pode dizer que 3 de agosto tem um orçamento participativo e que as ações que são realizadas no município têm a participação da sociedade? Esse foi o intuito e com as ações e as audiências que foram feitas, nós fizemos isso. Nós ficamos, assim, um pouco tristes porque nós criamos 4 audiências. Das audiências, tivemos uma baixa participação popular, mesmo com divulgação. Fomos os empresários, nossa sociedade civil organizada. Nós gostaríamos ali de ter um estádio cheio de gente participando, porque a gente poderia debater um pouco mais, mas ainda a gente não conseguiu essa conscientização da população, da sociedade civil organizada, dos empresários, para participarem desse processo conosco, que é um processo criado, um planejamento criado pelo prefeito, para que nós pudéssemos abrir as portas do planejamento e fazer com que todos tenham conhecimento de como são criadas as ações, as demandas, e como ele pode fiscalizar esses dados depois. Nós temos aí o nosso portal da transparência, onde ele, em tempo real, a gente divulga isso. Nós temos lá a execução das despesas, todos os contratos que são firmados, os processos citatórios, todas as receitas que entram estão à disposição no portal da transparência. O cidadão comum, qualquer um, tem acesso. Ele pode chegar lá e entrar no site da prefeitura, entrar no portal da transparência. Ele pode ligar para nós, passar e-mail. Então, é uma ação com transparência total. A própria lei exige. E o prefeito pediu para que nós priorizássemos isso. E a secretária de Finanças, a Soila, ela nos cobra e faz com que as coisas rodem e funcionem a tempo real. E com isso o município ganha muito. Isso é interessante quando você fala da participação da população, porque a gente acompanha essas audiências públicas, prestação de contas. Geralmente as audiências acontecem no período da manhã. Apenas funcionários públicos comparecem. A sociedade não comparece. Faz no período noturno, vai para os bairros. Infelizmente a sociedade também não comparece, porque as pessoas têm um hábito muito de criticar, reclamar, cobrar. E é um direito que o cidadão tem, tem que cobrar mesmo. Só que tem que participar, né, gente? A partir do momento que você cobra, você tem que ir lá dar sugestão também. Se você não concorda que a administração está gastando X em determinada área, vai lá e dá a sua opinião. Dê a sua opinião. O problema é que as pessoas criticam muito, só que na hora que tem as audiências públicas, as pessoas não participam, gente. Então, né, está aí a oportunidade. Hoje à noite, inclusive, vai ter essa audiência pública, porque eles falam, ah, faz de dia as pessoas trabalham. Faz à noite, as pessoas não vão. Então, como que você quer participar? Porque ficar só na rede social criticando é fácil, gente. Então, também, se você critica, cobra, mas está aí a oportunidade de você ir lá na audiência pública participar da sua sugestão, né, Reinaldo? Sim, para nós seria muito gratificante demonstrar tudo o que é feito, todo o nosso planejamento e aquela peça que é criada. Hoje nós estamos apresentando aí a peça que é o nosso orçamento. Nós tivemos já a participação da LDO, que é a lei que regulamenta como a gente vai fazer o orçamento. A gente também, nós temos o PPA, que é o planejamento a longo prazo, que são os quatro anos de planejamento. Então, essas peças de planejamento são muito importantes, porque ela decide ali como vai se comportar os investimentos num período longo, num período curto. Então, o cidadão pode participar desse processo, ele pode acompanhar depois, no portal da transparência, aquelas ações que foram determinadas, que ele participou do processo, que estão sendo executadas, que a empresa foi contratada. Então, isso é um histórico que fica para o município e o cidadão tem acesso e ele é um fiscalizador dessas informações. Bom, Reinaldo, vamos detalhar um pouquinho mais desse orçamento, então, né? Para o ano que vem, a previsão de arrecadação, o orçamento do município, um bilhão e trezentos milhões de reais. Quais são as secretarias que vão receber? Eu gostaria que você falasse por secretarias, quais são os investimentos previstos para cada pasta? Interessante. Nós tivemos agora, por parte da Câmara Municipal, né? Eles fizeram, abriram mão de um percentual do repasse do do décimo, né? Era 6%, eles reduziram para 4%. E esse repasse, automaticamente, eles pediram para que se fosse alocado na infraestrutura, no investimento do município. Eles receberiam aí um valor aí acima de 30 milhões, né? Quase 40 milhões. Eles abriram mão, vão receber 29 milhões de repasse. Então, foi acordado entre os vereadores, né? Então, eles reduziram com o intuito de também contribuir com o desenvolvimento do município. Então, eles vão receber ali um repasse de 29 milhões ali. Lembrando que esse ano, agora, o repasse, que seria mais de 30 milhões, eles ficaram com um repasse de 27 milhões. Porque eles fizeram essa proposta, criaram um projeto de lei. Esse ano já está 38 milhões, né? Eles vão baixar, com essa proposta, vai baixar para 37. Então, seria 40, né? A gente iria repassar para ele 40 milhões. Abriram mão de 3 milhões e 500 do orçamento para investir em infraestrutura. Isso foi muito legal. e a gente vai poder utilizar esse recurso aí, investindo na infraestrutura. Então, 29 milhões. 20 milhões para a Câmara. Nós temos aí a parte de gabinete que envolve o controle interno, envolve alguns serviços específicos. Nós temos um orçamento ali de 12 milhões para eles. Nós temos aí o orçamento da habitação. Interessante. A habitação, nós tivemos as audiências, principalmente com o pessoal daquelas invasões e mais outros que têm a necessidade de uma habitação, eles foram nas audiências, participaram das audiências da LDO e também fizeram várias sugestões nessas enquetes. Então, existe uma previsão ali de 400 a 800 unidades de construção de moradias populares aí, previstas, dependendo aí só de alguns convênios que vão ser firmados entre o governo estadual e o governo federal, para que esse processo se inicie ano que vem. Temos aí a perspectiva também de locação de imóvel social, que é uma das sugestões que a habitação fez. E nós temos, só dar uma olhada aqui em relação à questão da habitação. Eles vão ter essa possibilidade de fazer essa locação social. Então, já também uma proposta. Então, ficou ali o orçamento. Está previsto no orçamento também. Está previsto no orçamento. Nós temos a Secretaria de Administração, com a previsão de 89 milhões de orçamento para 2024. São os serviços de manutenção, toda a parte de infraestrutura que atende a todas as secretarias. Nós temos a Secretaria de Governo, com a previsão de 12 milhões de orçamento. A Secretaria de Governo, principalmente, a pasta ali, ela gasta com a publicidade e mais algumas ações de estrutura para as demais secretarias. Nós temos uma projeção da Secretaria de Finanças de 29 milhões. É onde a gente trabalha com alguns gastos relacionados à estrutura também, que dá suporte para as demais secretarias. Aí nós vemos aí, com a Sesjuvel, com a projeção de orçamento de 25 milhões, onde serão várias ações de manutenção na área de esporte, serviços que serão atendidos. Chegamos à saúde com 365 milhões. Temos aí assistente social, com a projeção de 47 milhões. Temos aí o agronegócio e meio ambiente, com a projeção de 31 milhões de investimentos para o ano que é de 2024. Mais nós vamos aqui. O trânsito, a Secretaria de Infraestrutura e Trânsito, 16 milhões. Desenvolvimento e tecnologia, uma projeção de 29 milhões para o ano de 2024. Chegamos à Secretaria de Educação. Se a gente juntar os salários do professor, que é o Fundeb, mais toda a parte de infraestrutura, nós vamos chegar aí a quase 290 milhões, porque na área de educação. Então, fechando aí, a gente tem a Previdência, com a previsão de repasse também para a Previdência, que é a Previdência Privada, que é o RPPS. Eles fazem um orçamento projetado próprio dos aposentados, com a projeção de 89 milhões. Então, a gente fecha aí essa distribuição, com algumas pequenas fundos aqui, que eu não citei, que são vários, aonde a gente estudou, verificou e identificou aí essa tendência onde as ações são necessárias e os gastos. Efetivamente, nós fazemos esses cálculos e projeções para que a gente consiga atender no ano de 2024. E se gasta, com toda essa arrecadação, mais de um bilhão, um bilhão e trezentos para o próximo ano, se gasta todo esse valor, esse montante? O que acontece? Nós temos duas situações na execução orçamentária. Como é que ela funciona? Então, quando eu executo, a gente chama de execução orçamentária, quando a gente vai lá e faz a contrata, todo o processo de citatório, e aí eu assino o contrato. A partir do momento que eu assino o contrato para a execução do serviço ou fornecimento de um produto, eu gero uma obrigação. Então, a gente fala isso como empenho, na linguagem contábil. Então, esse empenho, a partir do momento que o empenho gera a obrigação, eu tenho que ter o dinheiro em caixa. Ele já fica disponível em caixa para se eu encerrar o ano. Quando eu chegar em 31 de 12 de 2023, eu vou ter, vamos supor que eu tenha lá 50 milhões ou 100 milhões de empenho. Então, eu tenho um resto que eu vou pagar no ano superior. Seguinte, né? Então, eu já tenho que ter esse dinheiro em caixa. Então, eu posso vir criando a despesa no decorrer do ano e o dinheiro vai entrando de acordo com os repasses e conforme vai se pagando os impostos. Mas, quando eu encerro o exercício, então, esse recurso, essa previsão minha, se eu gerar a obrigação, eu tenho que ter ele em caixa. Então, normalmente, a gente tem ele comprometido naquele ano. Se eu não estou usando ele, mas eu já tenho algo comprometido que eu vou pagar no ano seguinte. Então, sobra-se pouco recurso sem ter um comprometimento, porque é uma prioridade do prefeito, né? Entrou o recurso, a gente tem o princípio da anuidade, que é orçamento, tem que ser gasto, a gente criou orçamento, então, vamos desenvolver ações, vamos contratar serviços e oferecer aí para que a população atenda essas necessidades. Agora, a gente vê, Reinaldo, que se gasta muito com a folha de pagamento. Boa parte do orçamento do município, ele fica comprometido com a folha de pagamento, que já está em quanto? Olha, nós trabalhamos aí com índice, tá? Nosso índice é um índice constitucional. A gente não pode chegar a 54% de folha de pagamento. Então, esse índice, o que ele faz? A gente hoje trabalha em torno de 48, 47, 46, a gente trabalha com esse percentual. Então, a gente, nós observamos esse índice constitucional e privamos para que a gente tenha esse controle. Então, a folha de pagamento é necessária porque nós temos os servidores que são responsáveis pelas ações, pela manutenção de serviços, por tudo que acontece na estrutura organizacional. Então, nós temos uma folha enxuta, por incrível que pareça. A nossa folha não é tão alta. R$ 283 milhões, né? É nessa faixa. Nós temos uma previsão aí de gasto orçamentário que vai girar quase em R$ 500 milhões, R$ 400 a R$ 500 milhões do ano todo. Ah, no ano todo. No ano todo. Então, se você verificar... Então, quase a metade do orçamento vai só com a folha de pagamento. Sim, aí nós estamos dentro do índice que gira em torno de... Mas o ideal não seria baixar esse índice, essa folha? Não é muito alto se gastar quase todo o orçamento com folha de pagamento? Mas, geralmente, nos municípios, todo mundo está enforcado. Se você pegar a folha, eles estão quase em 53%. Estão ali no limite prudencial. Nosso município não se encontra nessa situação. A gente está trabalhando de forma que sobe recursos para que possam ser feitos investimentos por parte do prefeito, de infraestrutura. E essas obras demandam da liberação de recursos. Então, é feito um trabalho muito árduo para controlar a folha de pagamento, não ter um excesso, e a gente consiga oferecer um serviço de qualidade. Então, a gente trabalha aí com esse índice que gira em torno de 49, 47, que é um índice aceitável e que permite que possam ser várias ações realizadas nas demais secretarias. Então, o município está dentro desse padrão. O prefeito priva por essa situação como da onde ele possa investir mais em infraestrutura. Em relação ao valor que o prefeito tem para mexer do orçamento que não é engessado, qual é o percentual hoje? Era 30%? 30%, né? 30%. Esse é o valor que o prefeito pode mexer sem ter aprovação? É, nós temos essa possibilidade de margem de alteração, né? Vai girar aí para o ano de 2024 em torno de 390 milhões aonde é uma margem de segurança. Então, o que acontece? O que é muito é ação e repasse. Então, nós temos um, vamos supor, de recursos federais. Vamos dizer que nós temos aí 400 milhões de recursos federais para entrar. Então, esse recurso ele não entra de uma vez só. Ele vai entrando em 12 parcelas. Então, mas esse é o valor que o 30% do orçamento o prefeito ele pode manusear sem ter que ter aprovação da Câmara. Exatamente. Então, vamos supor desses 400, 300 milhões a 400 milhões que vai entrar a federal, então ele não entra de uma vez só, ele entra parcelado. Então, às vezes, eu tenho que deixar de fazer uma ação e remanejar, fazer uma transferência de recurso de um saldo orçamentário para uma outra ação, porque o dinheiro que entrou não foi o federal, foi estadual, não, foi uma arrecadação municipal. Então, essas ações eu faço a transferência de saldo orçamentário. Essa margem de 30% é isso. Olha, não entrou o dinheiro agora, então vamos fazer tal ação. Ah, entrou, vamos fazer outra. Então, essa facilidade de transferência de recurso dentro dessa margem dos 30% é que fazem com que a gestão seja eficiente. Se a gente não tivesse essa margem, ficaria difícil, ficaremos engessados esperando o dinheiro entrar para poder fazer as nossas ações planejadas. Então, nós precisamos sempre dessa margem por isso. Tá certo, gente. Se você se interessou, quer saber um pouco mais sobre o orçamento do município de Três Lagoas, quer dar a sua opinião, hoje é a oportunidade. Às 19h, na Câmara Municipal, tem audiência pública para apresentação do orçamento para o próximo ano, um orçamento de mais de um bilhão de reais. Você quer saber um pouco mais? Por que tal secretaria vai receber X, a outra, aquilo? É o momento de vocês participarem. É o que a gente sempre fala, as pessoas cobram, está no direito de cobrar, tem que cobrar mesmo, tem que fiscalizar, mas é importante participar. Hoje, 19h na Câmara, né? Agradeço novamente essa oportunidade, espero que estejam lá conosco, às 19h, na Câmara Municipal. Vamos estar lá abertos, vamos mostrar todo o processo que foi feito, como vai ficar o orçamento para o ano 2024 e vamos falar um pouco da participação que foi feita através das enquetes. mas isso lá na Câmara Municipal. Tá certo, obrigada, viu Reinaldo, pela sua presença. Hoje a gente conversou ao vivo com o diretor de Finanças da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Três Lagos, o Reinaldo Anjos, falando sobre o orçamento para o próximo ano. 7h34 agora, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Vem aí! A quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. RCN Notícias 7h36 agora, 7h36, Alfredo está por aí? Vamos ao vivo, então, é hora da gente saber das oportunidades de emprego. Hoje, quarta-feira, atenção você que está desempregado, está à procura de emprego, que quer mudar de serviço, Alfredo Neto chega com as vagas agora. Oi, Alfredo! Ana, está calor, mas quem quer trabalhar não vê tempo ruim não. 198 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador nesta quarta-feira, entre elas, quatro vagas para vigilante, também tem uma vaga para vendedor interno, técnico em telecomunicações, uma vaga, cinco vagas, na verdade, são 15 vagas para repositor de supermercados, também pedreiro, 24 vagas, oferta para operador de caixa, operador de caixa são 20 vagas disponíveis, também há vagas para oficial de serviços diversos em manutenção de edificações, quatro vagas, três vagas para motorista, carreteiro, mecânico, montador especializado em motores de explosão e diesel, uma vaga, mecânico a diesel, duas vagas, também existe quatro vagas para mecânico de máquinas em geral, duas vagas para faxineiro e três vagas para empacotador à mão em supermercados, auxiliar de logística, quatro vagas e duas vagas para atendente de serviços odontológicos, para recepcionistas em clínica odontológica, duas vagas. Essas são as vagas da Casa do Trabalhador que está localizada na rua Doutor Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, ali próximo ao mercado municipal. Então, para quem vai trabalhar, está procurando o trabalho, é ali o local certo para poder fazer o cadastro e se candidatar a uma dessas oportunidades. E mais vagas, também, os candidatos, os interessados podem procurar no nosso site, no RCN67JP News, aonde serão divulgadas todas as vagas com especificidades e quantitativo de vagas disponíveis. Zona? Alfredo, obrigada pela tua participação. Olha aí, gente, quantas oportunidades, né? E muitas das vezes a gente sabe que essas vagas, algumas dessas vagas, não são preenchidas por falta de mão de obra qualificada. E é justamente por isso que a Casa do Trabalhador de Três Lagoas vai oferecer cursos de qualificação profissional. Agora, no próximo mês, gente, a Casa do Trabalhador, em parceria com a Missão Salesiana, vão realizar uma ação para inserir as pessoas no mercado de trabalho. Além disso, a Casa do Trabalhador vai oferecer também cursos de qualificação profissional. Eu conversei com o diretor da Casa do Trabalhador, o Jean Carlos, que deu mais detalhes. Olha, no dia 7 de outubro, juntamente com a Missão Salesiana, a conexão Jovens para o Futuro, nós estaremos disponibilizando vagas de emprego, também para você que quer baixar da sua carteira de trabalho digital, acompanhar o processo de andamento na questão de seguro-desemprego. Estaremos com a nossa equipe atendendo das 7 até as 11 horas na Missão Salesiana. 7 de outubro, das 7 até as 11 da manhã. Bom, Jean, vocês, inclusive, vão estar oferecendo também um curso de mecânica? Isso, parcerias, né, Ana? Juntamente com a Qualitar e outras empresas que estão aí juntamente conosco. E nós estamos trazendo o curso de mecânica para Três Lagoas. Estaremos com mais informações sobre esse curso que vai ser muito importante e não vai parar por aí, não. Logo, logo, vem o curso de construção civil, tá? Entre outros que estão sendo bem solicitados aí para a nossa região. Por que desses cursos? A demanda é grande? Muito, muito, né? A qualificação, né? A falta de mão de obra, a qualificação profissional. Então, pensando nisso, juntamente com os nossos parceiros, Fundrabe, Parceria Estado e Município, nós estamos trazendo esses cursos para melhor atender a esse público e também para surpreender as necessidades aí das empresas. A gente tem visto que diariamente vocês oferecem vagas para mecânico, né? São várias vagas, né? Principalmente mecânico. Você pode observar o nosso painel de vagas. Nós não conseguimos preencher isso. 38 oportunidades só para mecânicos e também para pedreiros, está na construção civil. Então, pensando nisso, nós estamos aí preparando esses cursos para melhor atender não só Três Lagoas, mas também a região do Mato Grosso do Sul. Quando que vai acontecer esses cursos? Está já fechando aí para essa última semana do mês de setembro, tá? Esses primeiros cursos aí que vai ser o de mecânica. Nós estaremos aí disponibilizando aí no nosso site Facebook e também com vocês da imprensa. As inscrições já estão abertas ou ainda não? A partir da semana que vem nós estaremos com as inscrições abertas, né? E lembrando, vale a pena você participar porque é muito importante, não foi fácil trazer esse curso, tá? Então, participe em maiores informações aqui na Casa do Trabalhador e na Munir Tomé 86 no centro de Três Lagoas. Quantas vagas? Nós vamos conseguir disponibilizar pelo menos aí umas 80 vagas para começar, tá? Pelo menos aí umas 80 vagas para começar esse curso. Que bom, né, gente? Olha aí, quantas oportunidades. Aproveitem, gente, essas oportunidades, né? São muitos cursos de qualificação. Qualificação, agora a Casa do Trabalhador vai oferecer esses cursos também, mecânica. A gente vê tantas vagas sobrando, inclusive, de mecânica na Casa do Trabalhador, mas não tem mão de obra qualificada. 7,42. Falando ainda sobre indústria e economia, a exportação de industrializados de Mato Grosso do Sul entre janeiro e agosto de 2023 é maior já registrada, a gente, para esse período. E Três Lagoas segue na liderança do ranking de exportações entre os municípios de Mato Grosso do Sul. A receita com a exportação de produtos industriais em Mato Grosso do Sul alcançou em agosto 466 milhões de dólares. Já no acumulado de 2023, a receita total alcançou mais de 3 bilhões e 500 milhões de dólares. Esta é a maior receita já alcançada com a exportação de produtos industriais no período de janeiro a agosto como destaca o economista-chefe da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul Ezequiel Rezende. A exportação da indústria sul-mato-grossense alcançou 480 milhões de dólares. Com esse desempenho, a receita total acumulada até aqui superou a marca de 3,54 bilhões, garantindo o melhor resultado já alcançado nas exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul para o período de janeiro a agosto em toda a série histórica do levantamento realizado pela FIEMES, resultando num crescimento de 7% quando comparado com o mesmo intervalo do ano passado. E Três Lagoas segue como líder no ranking de exportações em Mato Grosso do Sul. A celulose segue como carro-chefe das exportações do Estado. Isso devido às fábricas de celulose instaladas em Três Lagoas. O secretário de desenvolvimento econômico, José Aparecido de Moraes, destaca que não apenas o segmento da celulose, mas outros segmentos da indústria contribuem para as exportações. Já segue liderando há um bom tempo e nós falamos a capital mundial de celulose, sim, com certeza. As indústrias de celulose são as principais impulsionadoras desse índice, também são. Só que nós temos vários outros segmentos industriais aqui em Três Lagoas que contribuem muito também para que esse índice de exportação do nosso município permaneça sempre à frente dos demais municípios. A indústria respondeu por 49% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul no último mês com destaque para a celulose e outros produtos. Já os segmentos industriais que têm sustentado esse resultado até o momento são a fabricação de celulose, complexo frigorífico, as indústrias de processamento de soja e milho, as usinas de açúcar e álcool, a extração de minério de ferro e a siderurgia e metal mecânica. Somados, eles foram responsáveis por 96% de toda a receita de exportação da indústria sumatogrossense até aqui no ano de 2023. Quanto aos produtos, podemos destacar aqueles que apresentaram maior acréscimo de receita quando comparados com o mesmo intervalo de 2022. São eles o açúcar, o farelo de soja, o minério de ferro, o farelo de milho, sebo bovino e a carne suína congelada. Esses seis produtos somados proporcionaram uma receita adicional de quase 559 milhões de dólares. A China segue como principal país comprador dos produtos de Mato Grosso do Sul. Até o momento, a indústria estadual vendeu para 137 países ao todo. Com destaque, para a China, os Estados Unidos, a Holanda, Uruguai, Chile, Índia, Argentina, Polônia, Itália, Indonésia, Argélia e Canadá. Esses 12 países somados foram responsáveis por quase 70% de tudo que a indústria do Mato Grosso do Sul vendeu ao exterior até agora no ano de 2023. 7h45 agora, 7h45, ainda sobre economia, gente. Pesquisa sazonal do Dia das Crianças, desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa da FEComércio aqui de Mato Grosso do Sul, aponta que esta data, neste ano, vai injetar na economia aqui do Estado mais de 357 milhões de reais. E aqui em Três Lagoas, o Dia das Crianças deverá movimentar mais de 15 milhões de reais na economia local. Com apenas 6 anos, o pequeno João Pedro da Silva já sabe o que quer ganhar no Dia das Crianças. Quer ir em Hot Wheels. E a mãe, é claro, vai presentear o filho. Ele quer uma pista do Hot Wheels e eu estou pesquisando para comprar ainda. Vai comprar? Vou comprar, com certeza. Todos os anos? Todos os anos a gente compra, né, e faz a alegria dele, então a gente vai comprar sim. Acho que é importante? Muito importante. A criança tem essa fantasia na cabeça, né, então, o Dia das Crianças, Natal, todas essas datas comemorativas, a gente tem que dar um presentinho, né? Pois é, as datas comemorativas aquecem o comércio. Segundo a pesquisa da FIComércio, neste ano em Três Lagoas, a data deve movimentar mais de 15 milhões de reais entre compras de presentes e comemorações. O Dia das Crianças deverá movimentar 9 milhões de reais no comércio de Três Lagoas somente com a compra de presentes. E em média, cada consumidor deverá gastar 213 reais, segundo pesquisa da FIComércio. E somente em comemorações, o levantamento da FIComércio revela que o Dia das Crianças deve injetar mais de 6 milhões de reais no comércio. O gasto médio em comemorações deve ser de 160 reais. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Dia das Crianças é uma data importante para a economia. De alguns anos para cá, ela vem se tornando bem importante no calendário econômico de Três Lagoas, porque é uma data em que nós temos uma movimentação bem expressiva. A criançada hoje, ela já pede o presente, não espera, né? Então, a expectativa da criançada é grande. e nós também temos a expectativa de que nesse ano de 2023 nós tenhamos uma boa movimentação. Mesmo porque é o ano que nós estamos falando para você, o divisor de águas, né? Depois da pandemia, então nós esperamos fechar esse ano com boas vendas, com a recuperação da atividade econômica do comércio. Enfim, o Dia das Crianças é uma data muito importante, mesmo porque hoje nós estamos vivendo uma outra realidade, né? Então, as crianças precisam realmente serem crianças, né? Então, eu acho que a data é uma data que não só nós comemoramos, como também aproveitamos para ter um retorno da nossa atividade comercial que é muito expressiva também durante o nosso calendário. Ainda de acordo com a pesquisa da FEComércio, os brinquedos são os mais lembrados pelos entrevistados, seguidos de roupas, calçados e eletrônicos. A maioria dos entrevistados disse que vai comprar no centro da cidade, seguido pelo shopping e em terceira em lojas nos bairros. O desconto no pagamento à vista é apontado como principal atrativo esperado por 61% dos entrevistados. E essas datas, conforme o presidente do CIN de Varejo, são importantes para todos os segmentos do comércio e não apenas para os locais que vendem presentes. Eu acho muito importante a questão da comemoração porque ela mostra o lado afetivo e que nós não estamos tão desligados familiarmente, né, porque o contato pessoal, o contato dos pais, dos padrinhos, dos tios, irmãos, primos, enfim, é muito importante na família. E o dia das crianças, assim como o dia das mães, dia dos namorados, né, estamos tendo essa outra, essa outra, esse outro lado, né, que não é só comprar e dar o presente por simplesmente, mas também fazer aquela comemoração, reunir a família, comer um almoço diferente, né, a macarronada, o churrasco, enfim, aquela comida que a mãe, a avó faz, o tio, a madrinha, então eu acho que tudo isso é muito importante e nós vemos que esse lado da comemoração traz também uma movimentação bem expressiva no comércio das cidades, principalmente de Tres Lagoas, porque afinal de contas nós estamos aqui e estamos vendo que a pesquisa mostra que praticamente 50%, um pouquinho menos dos valores que serão gastos no dia das crianças serão carregados para a comemoração e isso inclui tudo, né, desse supermercado até posto de gasolina e tal, porque as pessoas viajam para visitar afilhados, sobrinhos, então eu acho que é muito importante tudo isso e a movimentação do comércio ela é feita justamente por conta de toda essa atividade que nós sempre enaltecemos que é o dia das crianças. 7h51 agora, intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região informações pelo WhatsApp 99206 2604 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até 90% Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar Gerando energia e economia para você Solicite seu orçamento Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 998955576 RICM Notícias RICM Notícias RICM Notícias 7h53 agora 7h53 e as mulheres vítimas de violência doméstica agora tem direito a um novo benefício elas poderão receber auxílio do governo para custear a moradia. A gente acompanha agora mais detalhes na reportagem do Emerson Willian. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei que prevê o direito ao auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. A nova norma inclui este subsídio nas medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. O pagamento do benefício deve ser concedido por um juiz e só vale para a mulher que está fora de sua casa em situação de vulnerabilidade social e econômica. A lei foi sancionada no dia 15 de setembro, mas deve passar por alguns ajustes de texto no Congresso Nacional. Mesmo assim, a medida já está valendo. A nova lei pode ajudar as vítimas a denunciar os agressores. Muitas ainda têm medo quando pensam na vida financeira, como explica a delegada Letícia Moubis. O principal motivo é a manipulação psicológica que ela sofre por parte do agressor, que geralmente após um episódio de violência pede perdão, diz que vai mudar para que ela seja manipulada, fique com dó e não denuncie. Mas a gente pode destacar também que há muito fator financeiro, a dependência econômica, tanto da mulher quanto dos filhos. A situação financeira pesa muito também. Exatamente nessa questão da dependência econômica. Muitas mulheres deixam de denunciar, principalmente aqui na nossa cidade, que nós temos a característica de ter muitas pessoas de fora, muitos migrantes, por não ter onde ir. Às vezes não tem família na cidade onde se abrigar e ficam com medo. Se eu denunciar para onde eu vou, eu tenho como voltar para a minha cidade? Ou às vezes arrumou um emprego aqui em Três Lagoas, não quer sair daqui, mas não teria como alugar uma casa sozinha. Então vai ajudar nesse sentido, para que elas possam ter um auxílio estatal para se manter na cidade, porque essa lei é pelo prazo de até seis meses, até que se estabilize e possa começar uma nova vida longe do agressor. O valor do auxílio ainda não foi definido, mas ele deve durar no período de até seis meses. Outros estados já adotavam essa medida, como São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Mas agora ela deve ser aplicada a nível federal. A Delegacia da Mulher de Três Lagoas recebe todos os dias, em média, entre quatro e cinco denúncias de violências cometidas por parceiros conjugais, como ficantes, namorados e maridos. De janeiro a agosto deste ano, 816 boletins de ocorrências já foram registrados. Isso faz com que Três Lagoas esteja na terceira posição de cidades com o maior número de violências contra a mulher em Mato Grosso do Sul, atrás apenas da capital Campo Grande e Dourados. No ranking das violências mais cometidas estão ameaça, lesão corporal e as vias de fato, que são as agressões físicas que não deixam marca, como empurrões e puxões de cabelo, por exemplo. A delegada Letícia Mobis, titular da DAM, reforça os canais de denúncia para quem é vítima ou para quem quer denunciar caso de violência doméstica. Se a pessoa quiser fazer uma denúncia anônima, que não seja um caso urgente, a gente recomenda usar o 180 180. É um canal para denúncias de violência contra a mulher. Cai lá em Brasília, denúncia anônima e é encaminhada para nós. Agora, no caso de ser um caso urgente, a gente sempre recomenda que acione a Polícia Militar ou nos acione aqui na delegacia para que a gente possa fazer a prisão em flagrante do agressor. A Delegacia da Mulher trabalha de segunda a sexta-feira, no horário comercial, das 7h30 às 5h30 da tarde, não fecha para o almoço. Então, se for durante a semana, acionar a gente ou a Polícia Militar e nos finais de semana, a Delegacia de Plantão. O número da gente é 3521-9056. Nós ficamos na Rua Oscar Guimarães 1655, no bairro da Lapa. Muito bom, né, gente? Essa medida vai ajudar muito essas mulheres vítimas de violência, o que é lamentável, né? 7h57 agora, 7h57min. Falando ainda da sessão de ontem na Câmara Municipal, os vereadores de Três Lagoas aprovaram um projeto de lei que vai compensar o salário, é uma compensação salarial para os profissionais da área de enfermagem. Veja a reportagem. Ao todo, 15 projetos entraram na pauta do dia. Três foram aprovados, quatro foram retirados de pauta após pedido de vista e oito continuam em tramitação e foram encaminhados para comissões permanentes emitirem parecer. Um dos projetos aprovados é o que trata da complementação do piso salarial nacional aos servidores públicos ocupantes dos cargos de enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. A aprovação do projeto foi acompanhada pelos representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A presidente do Sindicato, Luciana Brassal, falou da importância do projeto. Vai trazer a valorização para uma categoria que tem lutado muito em busca desse piso nacional. E a administração, através desse projeto de lei, vai colocar em prática esse piso nacional, a complementação do piso nacional, visando uma melhoria nas questões salariais dos servidores, tanto da área de técnico e auxiliar, uma vez que na nossa rede os enfermeiros já recebem acima do piso. Só tem um detalhe que os nossos técnicos e auxiliares precisam se atentar e coloco aqui o sindicato à disposição para esclarecer as dúvidas, é que será proporcional a 40 horas semanais, não 44, e esse valor vai vir em uma rúbrica separada no seu olerite, mostrando então essa complementação para chegar ao valor do piso nessa questão proporcional. E nós temos aí a melhor notícia que será o nosso plano de cargo que aí sim vai implementar o piso como salário base. A presidente do Sindicato explica qual o valor do piso desses profissionais. Hoje o nosso técnico de enfermagem recebe em média R$ 2.500 e vai para R$ 3.022 na proporcional. Então essa diferença ele vai receber numa rúbrica separada. No caso os enfermeiros já recebem, hoje só foi para os técnicos? Hoje já foi só para os técnicos e para os auxiliares de enfermagem, uma vez que o piso para os enfermeiros é R$ 4.700, mas na proporcional cai para R$ 4.300 e os nossos enfermeiros já recebem R$ 5.000. O projeto aprovado vai beneficiar cerca de 200 profissionais. Após a aprovação deste projeto, a próxima etapa, segundo Luciana Braçal, é a aprovação do projeto de revisão do plano de cargos e carreira dos servidores. Nós trabalhamos bastante esse ano no plano de cargos, ele está em uma fase de avaliação pela assessoria que foi contratada pela administração e deve ter um retorno em breve para a nossa comissão e aí nós vamos estar divulgando e vir para a Câmara aprovar. Nós esperamos, com o apoio do vereador Tonhão, líder do prefeito, em fazer essa votação ainda este ano e entrar em vigor a partir de 1º de janeiro, se Deus assim o permitir. 8 horas e 1 minuto agora, 8 e 1, gente. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias, só que antes eu quero mandar um abraço para a mãe da Edna Oliveira. Ela diz, bom dia, Ana Cristina, manda um alô para a minha mãe, ela é sua fã. O aniversário dela é hoje, 71 anos. Ô Edna, você não mandou o nome dela aqui para mim, mas um abraço, um beijão para a sua mãe, tá bom? Felicidades, muita saúde, que a senhora possa ter muitos e muitos anos de vida, tá bom? Obrigada pelo carinho e pela audiência. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação. A gente volta amanhã, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi...